Fala galera, bem-vindos ao meu canal aí mais uma vez aí, se não é inscrito já sabe, se inscreve aí, né? Não custa nada, mas se quiser que custe é só ajudar nós aí, seja membro e tal, com as camisetas e cês tão ligado, né? E cara, continua aqui com a saga da Audi, né? Já nem sei qual que é seu terceiro vídeo, esse é o quarto, mas lá, vamos lá, pau no gato. É o seguinte, tá parado, tá demorando pra postar vídeo porque acabou o dinheiro, né mano? Vai dinheiro. Audi vai dinheiro. Só que cara, teve umas atualizações aí, vamos passar pra vocês. Primeira coisa, eu fiz a... tava sendo aluno do ABS, né? O... o cara me falou que era só um sensor, realmente era mais ou menos só um sensor, né? Tive que fazer uma programação de módulo, mas tranquilo. Comprei o sensor, veio errado, veio do lado de... Eu pedi do lado do motorista, o cara mandou do lado direito. Eu falei, você é inglês, filha da puta? Mandar do lado do motorista, do lado direito? Mas beleza, devolvi, tô esperando, aguardando chegar o outro sensor. Esse é um problema. Outro problema, tá sem pisca o carro, né? O relé do pisca tá queimado. E eu descobri que da Audi alemã é diferente da nacional, ou seja, não existe no Brasil. Eu achei um, né? Eu achei... só tem no eBay, na Alemanha, Inglaterra, Europa e tal. E... tem na China. E aí é o seguinte, eu vou levar essa semana no eletricista, ver se ele faz uma adaptação. Aqui coloca um relé nacional, até pra futuramente, quando eu passar lá pra frente, futuro dono, ou eu mais pra frente, não... não ficar me fudendo, não ter que ficar passando por esse veneno, né, mano? Tipo, o relé é mó diferencinha, tá ligado? Um é nove pino, esse é sete pino, e o pino não encaixa. E tem que ser o relé dela mesmo. Mas beleza, acontece. Só que tá aqui, cara, tá zerado. Já tô conseguindo usar ela pra trabalhar, fazendo as correrias com ela. Tá zerada, né? Vou mostrar pra vocês agora. Vou virar a câmera aqui, o iPhone não vira. Vou ter que usar o vídeo, depois fazer. É... Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo nela. Aí, galera, ó. Primeiro, tô inserando ela. O teto não tá inserado ainda e já tá bonito assim, ó. Só de lavar, né? Aí, aqui, o capô foi inserado. Ó, se vocês verem a diferença, ó. O brilho, ó. Ó o brilho que tá, ó. O reflexo da luz no capô e na lateral, ó. Ó como muda. Tá muito bom. Né? Vou recomendar aqui fazer uma propaganda gratuita, ó. Outra propaganda aqui, ó. Seja dizimista. Aí, tá aqui, ó. Cara, com peça cera aqui. O bagulho é sensacional, mano. Ela é japonesa. Pra aplicar é facinho, mano. Parece gel pra cabelo. Você passa no carro, assim, a aplicação é fácil. Aqui não vai dar pra ver também? Se vocês verem, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. O risco. Aqui eu passei a cera. Aqui não, ó. Aqui tá esses marquinhos, ó. Aqui já, ó. Ó o reflexo da luz, como muda. Cara, é sensacional a cera. Tô inserando ela na mão. Eu ia mandar polir, mas tô sem dinheiro nenhum, cara. Tá foda. O dinheiro que era pra gastar nela, acabou. Se eu gastar mão real nela, eu não almoço na segunda-feira. E, cara, aqui é a parte que eu entendo. Olha esse cofre de motor como tá zerado. Eu vou pausar. Puta, não tem pausa em iPhone. Que merda. É o seguinte, mas olha como tá aqui. Isso dá da hora. Eu vou ter que... Eu vou parar pra pausar o vídeo aqui, rapidão. Vou voltar com a luz. Olha a diferença aí, ó. Eu queria ter um antes e depois. Ó como tá. Também é um produto da Cadillac, aí, ó. Que é um verniz pra motor que eu passei. Tá zerado. Truquinho. Olha todos os filtros. Reservatório de água novo. É que não dá pra ver o líquido de arrefecimento que fica lá embaixo mesmo. Mas é novo, ó. As mangueiras, cara. Tava nojento essas mangueiras aqui de combustível. Tava vazando gasolina. É um perigo. Eu coloquei essas aqui, as famosas balflex, né? Que elas são pra... Pra 28 bar, né? E o carro trabalha com 4, velho. Tem aqui, não estoura nunca. Impossível. Troquei as mangueiras de combustível. Ah, também eu arrumei, ó. Ali, se você olhar lá embaixo, ó. Sensor de pressão de direção hidráulica. Eu coloquei novo. Também já troquei. Ó. Refiz o chicotinho aqui de sensor de temperatura. Troquei sensor de temperatura de água. O outro sensor. Né? Ali o câmbio novinho. Coloquei capa na bateria. Né, cara? Vou recomendar pra vocês. Se você tem carro aí, mano. O cofre do motor, mano. É muito legal. É... 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 Dá muita alegria você... Deixar o cofre do motor zeradinho, ó. Essa capa de bateria aqui, mano. É 50 conto na autopeça, mano. Mercado livre você vai pagar uns 35, mano. É que tá zeradinho. Tem coisa pra fazer ainda no motor aqui. Tem que trocar uma junta da tampa de válvula. Chegou essa semana, eu vou trocar também, ó. Se você olhar ali, ó. Tem um, ó. Tá sujinho de óleo ali. Vai ser eliminado aquele vazamento. Tá? Mas assim. De resto. Ela tá zerada. Eu vou pintar os pisca de laranja. Né? Eu nunca vi nenhuma no Brasil. Mas vou fazer. Ela tá aqui, ó. Tá alinhada. Ali atrás é uma Paraty 86, rapaz. É placa preta. Não posso mostrar a placa do cara. Mas é placa preta. Coisa mais linda, Paraty. E tá aqui as evoluções, ó. Carro tá zerado. Ainda precisa arrumar o banco. Tem coisa pra fazer ainda, cara. Mas aos poucos. Já um carro... Olha, do que eu peguei pra agora, cara. Que diferença, viu? Que diferença. Aqui, ó. Meus brothers que fazem polimento e tal. Que eu vou levar lá. Fizeram adesivinho estilo padrão Volkswagen. Tá aqui, cara. A sala Inter. Ó. Já tá pra arrumar um militar pra casar, já. Quem te viu, quem te vê, hein, Sara. Zerado, hein. É isso, mano. Quero mostrar com esse vídeo aqui pra vocês não terem medo de carro velho, velho. Dá pra reformar. Tudo tem jeito. Se não dá pra ir pra morte. Tá? De repente você aí, ó. É... Muita gente pensa. Ah. De vez de eu pagar... Quinze mil num carro zoado e gastar dez pra arrumar. Eu posso pagar vinte e cinco e pegar um carro inteiro. Só que de repente você não tem vinte e cinco mil reais. Aí de vez de você... Se você que não tem a necessidade de um carro. Você não faz Uber. Você não faz nada. Cara, em vez de você financiar aí um dinheirão, compra um carro zoadinho, mais barato. Vai arrumando aos poucos, tá ligado? Tipo, num mês você troca um sensorzinho aqui. No outro mês você faz o freio. No outro mês a suspensão. Né? Aos poucos, cara. Você vai deixar o carro em pé, mano. É tipo, é questão de meses. Aí você tá com o carro zerado aí que você... É um carro de quinze mil. Você paga quinze mil num carro. Você gasta bem menos às vezes. Você tá com um carro de vinte e cinco aí. É bem interessante mesmo, mano. É da hora carro velho, mano. Puta merda. Eu recomendo. Beleza, galera? E é o seguinte. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E pó no gato. Fiquem com Deus. Maria vai na frente. E é nóis. Tchau.